Oi tchucos, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a minha sobrancelha Perguntaram pra mim se eu faço alguma coisa nela, como que eu cuido E é o seguinte, eu não vou ter muito o que falar pra vocês Porque eu sou muito peludinha, tá? Eu nasci assim, peludinha E eu nasci com a sobrancelha muito grossa Ela é inclusive aquelas monocelhas, sabe? Eu tenho muito pelo mesmo E são pelos muito grossos, tá? Então eu nunca fiz, nunca desenhei minha sobrancelha Nunca fiz micro pigmentação, nem coisas desse tipo Inclusive eu não tenho necessidade de preencher ela com lápis Com sombra, com nada, tá? Porque ela é bem completinha mesmo Então na verdade o que eu tenho que fazer é quando ela cresce Eu tiro o excesso e mantenho o desenho, tá? Não tem muito segredo Fiz várias cacas já na minha sobrancelha e tive que deixar crescer Tô deixando essa crescer O que eu tento fazer é não deixar degrau, tá? No desenho Então eu tento deixar ela assim, subindo aqui reta, sabe? Assim, tipo Eu não sei explicar, mas eu não gosto que fique assim Tum, 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 entendeu? Um quadrado aqui e sobe a rede da sobrancelha Tem que deixar uma coisa assim, contínua, entendeu? Então eu tento fazer com que aqui fique assim, suba reto, tá vendo? E daí aqui ela fica erguidinha, ó, entendeu? Aqui eu já fiz uma caca meio básica, esperando crescer Mas também deixar aqui reto assim E envergar aqui em cima, entendeu? É isso Ó Tá vendo? É Os pelos bem grossos, ó E ela é bem veludona, olha Ela é assim mesmo Sempre foi e eu sempre gostei muito Eu acho que, sei lá, cada um tem a sobrancelha que combina, né? O rosto, não sei Eu acho que a gente nasce perfeitinho, assim como a gente tem que ser, sabe? Eu acho que ela orna muito, assim, comigo Então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu tiro ela É... não sei se vocês vão conseguir ver bem Eu tentei tirar de um jeito que vocês conseguissem enxergar o que eu tava fazendo Mas é meio difícil Porque eu tenho que tá ali enxergando bem pra não fazer coisa errada E também tenho que fazer de um jeito que vocês enxerguem Então foi meio difícil, tá? E também tenho que fazer de um jeito que vocês enxerguem Não sei se você é que vocês enxerguem Legenda Adriana Zanotto Eu tiro os excessos com a pinça e daí eu levanto ela com uma escova de dente mesmo e corto se estiver muito comprido. E isso é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.